A flor que eu te prometi Está ali, guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Zasguei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Um leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi Está ali O príncipe do forró romântico E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Zasguei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Um leviano Que me fez sofrer Rasquei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Um leviano Que me fez sofrer Sem váguas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ela é sempre capaz de amar Daniese Santiago Apoio Perique dos Cortes